Uh, 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 uh Ia, 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 ah, ah Olha o Pati, levo pimentinha, eu levo deles Primeiro vaqueiro que eu vejo que porta um sapatês Porra, aí, eu mando meu show Chinelinho no pé, mais chinelo que seu flow Mais chinelo que o flow, mas eu não sou visitante A cara daquele meme, nossa, nossa, empolgante Licola, volta de mata, já era, agora é sem receio Licola volta matando os dois Pati A cara daquele meme, cê veio à toa Já você não tem cara, é um meme em pessoa, mano Tá ligado que aqui é suficiente, né? Dê-me experimentinha que minhas ideias ardem na tua mente Ardem na mente, pode até arder Eu vou absorver e vou aprender Mas isso é uma coisa que eu tenho aqui pra falar Vaqueiro, vai lá pra suas voquinhas ordenhar Vaqueiro, vaqueiro, entrando agora na treta Só encontrando uma vaca pra tocar numa escrita Fraco Enderman, ei, é um Enderman Só que você é branco e assustador É o Slenderman Eu vou tocar minhas vaca, mas eu rimo até o talo Mas olha que interessante, o boi veio parar em São Paulo Tá ligado, mano, que é que eu vou no embalo Agora eu chego na rima e esses dois boi eu calo Ah, quer falar de boi, cê é um meme no instante Mas essa fita passa um desodorante Tá fedendo, mas aí cê não é sujeito, ônico Olha pra câmera e fala Tô cagado em fogo Tô cagado em fogo Caralho, mano Dê que eu falo, volta que chega num ritmo insano Por isso que o freestyle eu diferenciei o menino Acabando agora com o pé na longa pra tolir Só que aqui, mano, eu vou mandando no rebanho Tá ligado, eu chego na rima e não me assanho Porque eu chego aqui e eu ganho Quer zoar o jeito que eu falo Cês mora longe, fala estranho Três, dois, um, no, tchampo E aí, 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 aí Eu tô cagado de fome, é meu papel Mas você no beat tá cagando, louco do céu Cê não entendeu, é empolgante na sessão Só que cê é um vacilão Esse aqui é um ramelão Cagando no beat, mas eu te mato no flow Você pega a bola agora, só que eu não caio na Google Com um bigode lourinho e um bigode preto Um de mato gera, mano, eu vou tirando teu sossegão É me gastar, mas uma coisa que eu falhei Vou roubar os seus pertencem, bah Me espiei, pô, nesse beat eu já tô deslizando Porque aqui na roda os dois, tô achilando Só que lá eu aprendi brigar desde cedo Por isso do teu assalto, mano, eu não tenho medo Se você não consegue entender, tenta me assaltar Que é o dia que a gente te bate Os moleque é bandido rimando aqui na sessão Vai brigar, mas ninguém vai brigar com a mão Pronto para matar, já era nesse caminho Eu sou gaúcho e eu sou meme, eu te mato, firme, gente Aí, voltinho, vê se pega eficiência Caralho, vê se é um retrato do Cid na adolescência, pô Os André vai rimando pro amor Não dá risada não, que se dizia teu terror É, eu posso ser o Cid e seu ramelo Meu futuro é ganhar o nacional Teu futuro é ir pra lá com panela Cê tá ligado que aquilo eu te atropela Eu vou provando que vocês dois aqui são sequela Eu vim só parar e te dizer Você gosta de quem, indra gringa? Dr. Dre Nicola, volta pesado E quem bater de frente vai morrer, meu aliado Quem bater de frente vai morrer, meu aliado Valiana, não fala não que cê perdeu no meu estado Aí, uma coisa eu já vou mandando Perdeu no meu estado, eu nem tava participando Pera, eu vou mandando adiante Não tava participando Perdeu uma seletiva antes Tá ligado, mano, que aqui, desconde, desconde Mas o teu salve é fonde Achei que tinha acabado Na verdade eu tô rimando porque eu tô embrasado Na moral, só falo com quem já chegou na CM do nacional Mas eu perdi uma seletiva antes Tu ganhou porque na tua cidade é dois habitantes Pô, aí, mano, resenha É só você e a vaca que cê ordenha Mas fala, louca, mano, cê não honra na batida Porque o estadual foi lá em Curitiba Pera, 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 sem caô É que o público do sul evoluído A panela não adiantou